O primeiro bom lance da partida da equipe visitante. Note que a defesa do cerrado vacila e PH abre o placar. 1 a 0. O tricolor logo teve a chance do segundo. Wallace salva. Mas veio a cobrança de falta de Helix. Desvio. 2 a 0. E Tumbiara em cima. Nessa jogada o Wallace aparece de novo. Duas vezes. Do mesmo lance. A única boa chance do primeiro tempo do cerrado com o Anselmo. Veio a segunda etapa. Bola levantada na área. Robinho para fora. Olha o Itumbiara. Vem o cruzamento. Finalização. Rafael Cruz tira. Agora a cobrança de falta. Bola na área. E na trave. Quase o terceiro. Na chance de Roniel. Wallace. Bela defesa. Os últimos três lances do jogo. Do cerrado. Mas nada de gol. Final. No estádio Aníbal Batista de Toledo. Cerrado. 0. E Tumbiara. 2. No estádio Aníbal Batista de Toledo. No estádio Aníbal Batista de Toledo. No estádio Aníbal Batista de Toledo.